Bom dia pessoal, hoje é dia 7 de janeiro de 2023, sabadão, aqui na cidade de Novo Cruzeiro, a minha cidade querida, minha cidade amada, todos os anos eu estou aqui revendo aqui os meus amigos, meus parentes, porque eu amo este lugar. Hoje é dia de feira, já fui na feira, já comprei goma, que é o porvilho, comprei farinha, comprei corante, comprei bastante requeijão, comprei queijo, comprei geleia, aí falta eu comprar mais algumas coisas para me levar, biscoito, doce. Vou mostrar para você hoje como que está aqui, em Novo Cruzeiro, sabadão. Agora é 10 e 15, eu levantei tão cedo que já estou até com sono, porque se você não chegar na feira cedo, você não encontra nada, é igual açúcar para formiga, acaba tudo rapidinho. É tanto que eu queria comprar o requeijão na mão de uma mulher, que é muito bom, quando eu cheguei lá às 7 horas da manhã, a mulher não estava nem no local mais, porque eu já tinha vendido tudo, perguntei lá para o vizinho da banca dela lá, e só respondeu, ela já vendeu tudo e já foi embora. Tem que ser muito cedo. Aqui, ó, está o presídio de Novo Cruzeiro, onde trabalha o meu primo. O Pereira também, que é delegado de Teofloton, que é responsável por Ataleia, Novo Cruzeiro, outras cidadinhas aí, ele é também meu primo. Eu fico na casa da mãe dele, que a minha tia ouviu, ó. Estamos chegando aqui no centro, no lugar do movimento. A minha esposa está lá em cima, nesse momento. Está ali, ó, naquele salão de cabeleireiro, fazendo escova. E eu estou aqui passeando. Acabei de tomar café. E aí Vamos lá. Aqui o povo não sabe dar preferência para pedestre na faixa não, mas a gente para para o pedestre passar, os carros tem que jogar para o lateral para não bater no carro da gente. Aqui ninguém sabe o que é preferencial, você não sabe o que é parar na faixa de pedestre, sei lá se tirou carta, mesmo se carta é comprada porque a preferência é do pedestre, não é do motorista. Aí você olha para o retrovisor atrás, dá até meio de parar para o pedestre, mas tem que parar. Olha quantos ônibus, está vendo? Traz o pessoal da roça, depois leva. Eu fui criado na roça, mas não tive esse privilégio não, mas hoje graças a Deus melhorou né, e o povo merece porque é muito longe. A gente andava 12 quilômetros a pé, no sol de 40 graus, com peso nas costas, minha mãe com cesto na cabeça. Então graças a Deus hoje tem ônibus aí para levar o pessoal, que é válido, merecem. Ali está a igreja matriz. Aqui está a polícia militar. Aqui está o supermercado Xereta. Para quem não saiba, o supermercado Xereta foi vendido, tá? Não é mais do Xereta não, foi vendido. Agora é 10 horas e 20 da manhã, sábado, dia 7 de janeiro. Para você que foi embora daqui, como eu, mata aí sua saudade aí, vendo o movimento do pessoal. Um povo trabalhador, um povo honesto, muito honesto. Um povo acolhedor, um povo alegre. Pensa num povo que trabalha com prazer. Já reencontrei muitos amigos na feira de manhã. E cada um vai indicando, né, as pessoas que vendem o produto melhor, o corante, o tempero, a goma, a farinha. E você confia, porque são amigos, vai e compra, né? Olha o João de Nuno aí, ó. Vixe, mora na roça, solteiro. Esses dias, faz uns 15 dias que assaltou ele na casa dele. 9 horas da manhã. Ele tem um botequinho lá na roça, lá. Os caras foram e assaltaram ele. Cinco caras pegaram esse rapazinho aí, ó. Deu coronhada na cara dele. Agora eu tô vendo ele andando aqui de boa. Graças a Deus, não fez nada com ele. Moro lá no Corpo da Onça. Antigamente na roça era muito tranquilo. Quando eu morei, você não ouvia falar de assalto. Mas hoje em dia, as casas na roça tão tudo com grade. Ficou muito perigoso. Infelizmente, mudou muito. É muita droga, né? Muito nóia. E aí eles querem roubar a televisão, roubar um boteinho de gás. Querem roubar, às vezes, um dinheirinho que guarda. E acaba agredindo as pessoas idosas. Roubaram um amigo da gente que é deficiente. Ele vive na cadeira de roda. E tô procurando um lugar pra estacionar, mas tá difícil. Deixa eu ver um lugar pra parar aqui. Se pode, acho que pode. Aí assaltou ele, o louro. Vivo na cadeira de roda. Tem mais de 76 anos. O filho dele, que tem a mesma idade que eu tenho hoje, tinha, né? Há uns 3 anos atrás, ele vendeu Umas vaquinhas, né? Um rapu pra uma pessoa. E a pessoa pagou pra ele a dinheiro. E quando foi à noite, por morar na roça, essa pessoa foi na casa dele e bateu na porta. E quando ele abriu a porta, ele foi assassinado. A mesma pessoa que comprou as vacas na mão dele. Foi buscar o dinheiro de volta. Pessoas maldosas, né? E acabou matando ele, agredindo o pai dele. E pegou o dinheiro dele. A pessoa comprou as vacas, pagou as vacas, depois levou as vacas embora e depois voltou pra assaltar ele à noite. Olha que maldade. Mas graças a Deus aí a polícia conseguiu descobrir e prendeu as pessoas, né? Mas a roça não é mais tranquila como era antes, não. Gente, vou descer aqui. Vou dar uma passeada lá na feira agora. Rever de novo os amigos. Um abraço pra vocês aí. Se inscrevam no canal. e sempre que eu venho pra cá eu gravo vários vídeos aí. Deus abençoe a vida de vocês, a sua família. Eu vou deixar aqui mais uma palavrinha de motivação pra você. Força, fé, coragem, esperança, paciência. E aí você vai conquistar o que você deseja no teu coração. Um abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo. E aí E aí